Pois bem, pois bem, meus queridos companheiros, amigos do canal, 1º de novembro de 2021, e nós estamos no terceiro conteúdo da etapa do dia 1º de novembro, manhã de segunda-feira, elevado da Jamel Cecílio, o complexo viário, e os viadutos que eles estão fazendo no formato aí de uma rotatória na parte inferior do elevado. Não esqueça de estar aí assistindo os anúncios, e vão deixando aí o seu like, o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor. O seu like é muito importante para o canal, tá? É a força do primeiro motor. E no conteúdo anterior, eu entrei aí embaixo. Eu gravei aí na parte inferior do viaduto. E agora vamos estar aí indo para a parte superior do viaduto, que fica abaixo do elevado. E os homens já estão aí começando a aparecer. Eu cheguei aqui um pouco antes das sete, para que eu pudesse ter a oportunidade de estar entrando lá embaixo, tá? Já estão aí aparecendo os primeiros homens e os caminhões já estão se movimentando aqui no elevado. E aí E aí Men Networking, homens trabalhando. Aí Aí já começou a movimentação Das máquinas aí Eu achei por ser aí Um dia, um dia, né, antes do feriado, que os homens aí poderiam estar de recesso. Mas pelo que eu estou vendo, eles vão trabalhar. Já começou aí uma movimentação. Men Networking, homens trabalhando. Men Networking, homens trabalhando. Men Networking, homens trabalhando. Men Networking, homens trabalhando. Então, para mim está vindo aqui, na fase aí que eles estavam enchendo de concreto. No dia que eles estavam aí dando o cheio de concreto, Eu estava gravando o Lauro Belchior. E não deu para mim poder estar aqui. Mas já fizeram aí, né, já tiraram os madeirites nas laterais aí. Aonde foi já feito a cura do concreto. Já soltaram os primeiros aí, madeirites da carpintaria. O canal para Fusando Ideias. O canal para Fusando Ideias. É um canal que não gosta de estar aí, trazendo imagens de obra parada. Homens trabalhando. É primordial. No canal para Fusando Ideias. E estamos tendo a oportunidade do dia 1º de novembro Um dia antes do feriado Está trazendo essas imagens Olha que legal, que legal que ficou isso aqui, olha O último conteúdo que a gente fez Essa parte aqui ainda estava só com a primeira camada de concreto Aguardando a cura, né? Para poder estar fazendo a segunda camada E agora já está pronto, já descascaram Já tiraram as caixas de madeirite da carpintaria E já está aí pronto Muito bem, meus queridos Eu estou fechando aí mais um conteúdo E vamos para o quarto conteúdo Da etapa do dia 1º de novembro de 2021 Não esqueça de estar assistindo os anúncios E deixe o seu like, parafusando ideias E vamos que vamos a todo vapor Fui E vamos lá